Abertura 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 Pαιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι δηλαδή δεν έχουμε μαναντζερικά δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω δεν πασβοηθάει κανείς Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είναι Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 E o largaço? Boorina! É isso aí, eu digo. Juan, eu digo. Eu não sei se não ver... Então, você pôs a escala, pôs em Fandana Antitremi. Pô, em que você pôs? Em Colossaeo. Sim. Você pôs em Colossae? Não. Em Algoa. Eu queria ir para o Líbio, mas não me pôs. Quem disse? Em Rúma? Não, não me pôs. Não, não me pôs. Quando vai o Pauk Champions League... Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Reak nosbra aqui. Você põeced em Colossae Ou então se não fassa. Não, não gostei. Não consegui sendoн dígios. Em S keinen sentido. Não quero fazer isso, não quero fazer isso Não quero fazer isso Mas eu acho que... 42, 43, né 43, né 53, 63, 67 Seu 28, quando você faz um homem 25, você faz um homem que não se Mucuris, etc. Então, você pode fazer um homem E não vai fazer isso Não sei, não é seguro Não vai fazer isso, não vai fazer isso Não vai fazer isso não é que você está na beach não é que você está no estóma o cônquinhos devemos ter um pouco a sensação do humor diz o 3,48 não sabe se não afastar o cônquinhos devemos dizer porque o cônquinhos devemos dizer porque o cônquinhos devemos dizer é uma das pessoas que quando fazem placa não podem ter de cair o cônquinhos devemos ter de cair é uma das pessoas e eu ainda não sei é uma das pessoas eu tenho aqui uma das pessoas são as pessoas as pessoas as pessoas se as pessoas se eu me atras 100.000 pessoas que me virem e eu, por exemplo, e aí 300.000 as pessoas que me agaparam as pessoas que me atrassem as pessoas que me atrassem as pessoas que me atrassem é uma das pessoas que me atrassem é uma das pessoas que me atrassem que me atrassem é uma das pessoas que me atrassem é uma das pessoas que me atrassem que me atrassem é uma das pessoas 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 que me atrassem com as mbrelok com as cazcol todas as modernidades todas as modernidades tanta agásica é uma das pessoas que me atrassem não está na gente está aqui tem uma das pessoas que me atrassem é uma das pessoas que me atrassem como você aqui é uma das pessoas que me atrassem que tem que atrassem feel a naoção Sim, 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 sim. Não tem mais um acolhedor. Não tem mais um acolhedor. Não está acolhedor. Não está no acolhedor. Não está no acolhedor. É isso aí. Uma semana eu não entendia. Não ? Não, não é. Não está acolhedor. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 é assim que chamam a gente então, eu estou chegando no sentido para eles fazer agulhar e agora, na semana estávamos na semana nós decidimos em conversa agora eu vou fazer o seguinte motivo . eu vou te falar se eles não me preocupam isso é bom depois e eu não sou um dos clientes que pelo menos o mais que as vidas o modo da um pouco eu vou fazer o que no não é mas isso não é tem que não é como uma coisa ou que ou que que o marlomão já o marlomão o marlomão é assim? não 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 mas não 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 então o marlomão que pânca não mas é apenas um disciplesão e tia que é claro que é de bairro e por exemplo o cockpit era estendente não é ovoquê porque ele deita está em cota esse modelo então vai fazer uma e fixação e vai far mais uma mais de quilômetro não está entendendo que adesiva é uma mas não é o que é isso. Sim, é isso. Sim. E me falam o seguinte, que pode fazer um trabalho para fazer um trabalho mas, com o que me apresentam não tem nada em que nem a vida não tem um trabalho Existe uma situação, para fazer um trabalho e fazer um trabalho que eu não me engano para fazer um trabalho e não me engano e não me engano, para fazer um trabalho e até para fazer o que eu falo para fazer atendimento e isso sim é isso sim é isso aí para fazer o que eles estão fazendo para fazer o que eles estão fazendo para fazer a equipe para fazer o que eles estão fazendo não importa você, a minha opinião você, todos vocês, com o que você aconteceu agora, com tudo o que eu disse eu estou gravando uns a 1,5 ou 2 ou 3 3 minutos. Né. O pragaragno-gânomo na que eu me mandei um momento de fazer o que no rio, lôgica, e quem sabe o homem, vai se a qualificação. Né. E, claro, não se, não se, já se, já se, de algum final, vai ter tê-lubado. É, no entanto. O que é, vocês, o que é, 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 que é, o 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 que é, Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 eu não posso falar sobre isso mas não posso falar porque eu estou trabalhando com os dias se escutem porque o que as pessoas estão estão aqui mas eu não posso falar eu vou fazer isso para começar para o que tem com a equipe vai estar para o que tem E aí 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 Se o deixe, se eu vou fazer um corpo que eu estou fazendo como um dos gêros. Se eu não me engano, se eu me engano 15 meses, eu tinha algo que me segurar. Falei, supláquia, supláquia! O que você quer, o que você quer? O que você quer? Falei, eu quero 4 supláquia! E aí, você é tão boa, madame, não sei se você pode fazer isso, você vai fazer isso. Quando, então, eu estava me engano com mísxas e tl. 15 meses, 12 meses, eu estava na década, eu estava na década, E eu passei 6 ou 7 km Porque é o meu corpo O Vélios O Vélios Ele queria muito trabalhar E se não pôs o bambás Estou em idiosos E ele pôs com a propósito E ele pôs com a propósito E ele pôs com o bambás O Constantino E ele pôs É um crime É um crime Tem Florence O Vélios O Paraguay O Paraguay É um crime É um crime É um crime O Paraguay É um crime É um crime E ele pôs com o rigninho Não vai para a O Vélios Porque é um crime E aí Acho que em me assigir é Muito bem, com somelinho na cara... ... nos sores de teres e pôna e caçar e aí a ma... ...ou fiz um problema grande... ...é o que eu deras... ...é agora que eu estou mais rápido... ... leftovers 5 mil mil 30 mil mil 32 mil painge... ...é você vai ter 30 mil 29 mil... ...29 mil 13 mil... ...29 mil 13 mil... ...é eu em compara um papo... ...vou não vá para peçar... ...é quando eu estou indo 40 mil... É uma boa para você é mais uma gestão Esses mais quão carnalha mais estes bonita Então a gente não faz nada O'Moledno sobre ele Para escutando com a cuicada O Cokino, já encutando para escutando membro das 300 Por que ficaria no turbíno Vamos acutando com o Airbus Para escutando com os do que Ao incurador É o fogo Eu vou ter ter uma coisa Três corpos merdos assim ele falou, mas A daya, mesmo que em Solenaqui em Sosul, em Amor, em Pérez Gê-la fazer 5 mil então, eu começo no primeiro 5 mil eu carrego 180 FIGOV eu volto, vejo, eu volto na primeira mil no primeiro mil eu me comece a passar para eu lhe이�, eu falo o identification ele diz que ele manda, ele diz que ele faz ele diz que ele é sexo apenas ele não é em boa não veste se adapta com o antípao porque pode ficar na bune e aqui e aí nós temos aí Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Eu não me lembro, mas eu escutar e aprender. Quando eu me lembro, eu me lembro. Você fez uma semana em nosso trabalho? Eu sou a Sia Tista, antes de que eu fiz muito tempo, 15 Augusto? Não, antes de que eu fiz, 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 eu trabalhei em uma empresa, onde eu estava em uma empresa, Era um grupo de grafio com um queijo Eu tive um estilidade E teve um grupo de gaitia E pôs de pôs de pôs de pôs de pôs Uma coleção Eu faço muitas demas Do papa de pôlho Terimatofila Do Peleado Do Peleado Ele foi um homem A gente era uma maúra, mas bonita e fez o modelo, antes de 18 anos. E aí, nós fizemos uma coleção com as goinhas, no escola, onde era o gêpedo. O gêpedo e o escola 1. O paiou do gêpedo. O paiou do gêpedo. E aí, nós fizemos com muitos que fizeram as goinhas, no escritório. E aí, nós fizemos um estichamento. Eu não posso estar em SIA, para eu falar de uma mulher. Porque eu tenho um... Mas, era fantástico a doutora que fizeram, primeiro, segundo Eram muito engajos, terceiro, muito muito fulhoxenos e muito bom E aí, você é um bom para você? Não, não piquei, não piquei 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 Porque se você piquei, se você é mal Eu, cara, com uma píra, eu piquei se tem mais dois, ainda mais não se tiverem não sei não sei não sei não sei é que tem a coisa, tem que ter que ir eu tenho um problema com os Rôsos, se eles nós vamos lá, se precisar do Mônaco como é em Galeia, no Mônaco não, não no 97, não sei eu tinha aviado, no 97 eu tinha aviado, não você tem que no 99, você tinha escutado crise com os Rôsos E então eu tive uma criação Mas a criação tem muito dinheiro E tinha também o maquedonico criação E agora não sei onde está o maquedonico É agora que ele fez uma criação E agora foi fechada E agora é a 4ª posição E agora é a 4ª posição e são muito fissão, eu tenho que dizer se fissão vamos em um pequeno diálogo, se diz o o Iquolipides, o Guiannis Oquilidides e como grande amigo meu e mais mais, porque quando falamos me fazemos cá, diálogo diálogo, vamos em um pouco na, na manúla, bom, não vou eu não, não, não é水, não 외��, disse, se ele disse, não dizer, paraника, vamos します, estou diálogo, vamos Eu tenho. Vocês estão agora? Eu tenho. Eu tenho, eu tenho que ter ter as pinacidas. É uma coisa do 90, essa é a pação do 4. Uma coisa do 90, com 45, 1000 ou 200? 1000. 1000, né. 1000, né. 1000. Tô, olha, olha. Olha, 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 olha. Eu tenho que ter 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 ter, mas, na última hora, eu tenho um dia que eu tenho que ter 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 ter. Eu tinha um problema, cada vez que eu tenho, eu tenho um problema, em que eu tenho que ter, de ter, sem, 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 sem. E aí Na descrição a pedido? A Argyroopoli A Argyroopoli Isto em Cicabe? Em Cicabe, em Cicabe e não aceram Eu vou fazer, acho que compartilhar Olha a pedido que quero me dar um ano E depois de de novo tempo, no tempo, no tempo Falei, a gente ama um telefone O motor do trabalho É um telefone no treinador Nos teus usar o telefone para nomar o conceito Para fazer contas a tempo Na isso está Não dá pra fazer o averages 231 0 9 17 408 Vai ser um telefone E aí ambar 엘�arb por que está passando boa hora o mesmo é Jumad Adi Javellicos realizado Na poor time se ouvigo eu vou de novo eu vou mas não mas 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 como Arief Man não Não sei se me lembra. Mandarginás,υéreão,se lembra. A antitçavelicó,dem se lembra. Né. Tôdea não o colhe lusou. Sube,vacou,dem... ...sou se lembra,vacou. Se lembra,vacou. O oxídeo,vacou,vacou. Dari,vacou,vacou,vacou. a história, fênios se lembrou. Agora, no tempo, o tempo, o tempo, o tempo não tinha que ir para o BAUC. Não se importo. Ele acabou de dar para o tempo. Eu acho que esse homem é uma grande equilíbrio para o BAUC. Não posso ver o cara aqui, que é um homem que ele vence o um homem que ele vence. Fênios, não posso? Fênios, não posso. Então, geralmente, esse é um homem que não conseguiu fazer isso no BAUC, mais um pouco, pelo menos, pelo que não conseguiu fazer isso no caressão. Ah, você acha que ele fez o trauma ísseiro pelo Pouliacos? Sim. 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 É isso que eu falo antes, porque eu fui para Itália, mas eu fiz algumas fases que vocês não me lembram de inglês. Não me lembro dos Gásluns, dos EUA, não me lembro. Por exemplo, o Michel Platini, o antipathetico, o pôneiro. Eu me lembro de dias, agora eu dormi aqui em casa, agora eu dormi em casa. Agora eu dormi. Então, por isso que você não lhe diz que é fora de mago a gente, você está no livro, você está fora de mago, você fica na chação, você faz um lugar para fazer um lugar para fazer um lugar para fazer um lugar para fazer um lugar para fazer. Mas, você não lhe diz que você não lhe diz, você não lhe diz que você está na ang lazım, você está no lugar, você está no lugar, é muito muito para o país. Mas, vocês são, de acordo com os Itaulhos, porque... Então, tem que ser um lugar pro. Pelo menos assim, na verdade, tem que ser muito. Sim. Sim, sim, sim. Acha, sim. Da, está bom. Sim, boa tarde. Bom dia. Então, já temos tempo. Bom dia, sim. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Fale, bom dia. Fale, bom dia, bom dia. Fale, não responde. Vamos. Você está ouvindo? Sim, eu estou ouvindo. Então, eu estou ouvindo aqui para a Galia, uma coisa que eu estou ouvindo agora. Antipatheticamente, a Galia? Antipatheticamente, não se entendia. Pessoal, pela primeira vez, toda a parada que o Atlântico fazemos, não conseguimos, não conseguimos. Não existia nada, não existia. Não existia, não existia. Não existia, não existia. Não vai para o gêbedo, não vai para o gêbedo para não ir para o gêbedo. Bom, então, se você vai ao Cor demlara e a Galia, você vai dizer inglês Lógico é Cães lato, que Fê não o ano todo ano, todo ano o ano, todo ano, todo ano Sim, não sei Entra aí Entra aí Tudem que a minha jornada, tíhyo Então, agora, eu estou em um ano Eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu fiz E esse é um problema, esse é um problema Tão para a frente agora Dizem-me uma situação para a paz. Vamos lá. Para a paz? Para a paz? Para a Europa. Deve ter que fazer o campeonato em Dortmund. E ter que perder a cabeça? Sim. 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 Então, o Putin fez agora? Aparam os turcos? O Putin é o Putin, o que você quer dizer? Não é possível. Não é possível. Não é possível. E uma última coisa. Se você pôs com a chaninha, com uma grande equipe, foi um fiel no Augusto, quais os paixos vão ser? Foi um fiel no Augusto com a chaninha, o que vai ser? Após os paixos do chaninho ou dos seus? Dos seus paixos. Dos seus paixos. Por que os paixos vão ser? Ó. Ó, agora que emerging. O Golasza Now. Ó, essa é a bola? Bem- 450. 20 milho em PT hanenga criam de Instagram de Chile já tinha largura deäter. Quando занимada há derors em sites, foi sandá!" Foi uma plataforma relativa remnants do gatra. ou díplas ou díplas do Tzioli né eu apenas o Golioli eu só o Jimmy Roth ou o Antonytz ou o Kanyan Alon o Mistakidi Centerfor Centerfor do Mistakidi não 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 Pio piso Pio piso Pio piso Pio piso Sankic prêt Gine caceti na to chassum Caceti na do égine 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 Ná sê Cála 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 Vrádi Cála Vrádi Cála SAVADOK espírac Eπόmenos Círios Cála 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 Cálas Cála 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 Ela Cála Cála Então, eu queria falar para você também, o que aconteceu aqui, o que aconteceu aqui, o que aconteceu aqui, o que aconteceu aqui? Não, não tenho dúvida, não sei. Mas o rádiofono apareceu algumas coisas, a parada. Não sabemos o que fez o rádiofono. Então, o rádiofono... O que não tinha filoxenido a equipe do Áry, etc. Então, eles falaram o repórter do Áry? O que? O repórter do Áry, ou era o propósito do Áry? O rádiofono se pêchou. Sim, o rádiofono se, não tinha... O que não tinha... A Beição, os após os repórter do Áry, os repórter do Áry, os repórter do Áry e os repórter do Oerdãe, etc. Então, vocês, qual é a propósito? Vocês, em seguida, está apenas fílulaflos, ou está qualquer lugar em seu cargo no sublívio do Oerdãe? Fílulaflos! E aí, você está filaço? Fílacos, sim. Fílacos. Mas eu paro e mais tarde, eu te vi que eu falo, eu falo com a palha de oerdade. Fim, mas não é o que você tem que falar? Não, não é o que você tem que falar? Fílacos. 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 Fílacos e vi que eu vi. Fílacos. Então, não vim... Entáx, vim, vim, agora, no gama, não é a doutora. Entáx, polla vai para. Dizão, no estilo, vim, 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 vim. E aí Não dou o primeiro pedálogo, porque eu moro em círculo e círculo, e... Sim, está fechando em círculo. Isso não está em círculo, está em círculo. Eu não vou dar isso em círculo, mas eu já vou dar as suas lembras. Não, não. Ou só isso, eu sou um... Assim. E aí? E assim? E assim? Quando está um homem aqui, um homem aqui, de um homem aqui, assim, assim, não vai se a gente, não vai ter as suas quaisquer. Assim? Sim, mas eu não vou dar esse tipo de parações. Como? Como os nossos pedidos de do ARI. Não tem um homem aqui. Quando eles não dão o penaltiro no 3º ou 4º, onde ele estava no Nidziti e a ferramenta. Então, ele fez um pênalti eis város do Aris e não deu o dê-lo? É verdadeiro, o pênalti e não deu o dê-lo. O mars pênalti do rádiofono do seu diafomão, o cálipto do pênalti e teleoptica. E o que ele fez? Do Web TV, como eles falaram? Web TV, verdadeiro. É assim? Se você quiser, você pode entrar aqui no vídeo e ver o vídeo. Porque eu tenho uma meção de uma meção e não acusava... É verdadeiro, você pode ver. Então, as outras duas cartas que saíram os paixos do Aris E aí? Estão e cítriões, porque eles vizam pênalti, porque eram 2ice cítriões, E 5ice cítriões, своих cítriões e depois... Agora, ele diz que as cítrias eram sustas e não deu o tempo. Estou 5ce o tempo a 0, e foi... E isso é um soro? E assim valeu, para fazer um geral... Porque aqui... Eu acho que não, 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 nós somos mais de uma vez. Não, 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 não. E você sabe o caso, disse agora, o Aris é uma grande uma umada... É muito grande, tem a história, mas não precisa... E o Gênero não é a Diany e diziação, se outros grupos, quando essa é a mônima, a evidência. Sim. Sim. É isso. Agora, se alguém se expressa um fio, a gente... Sim. Sim. E me desculpeza com a frase, sim? Sim. Sim, 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 sim. 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 Existe um vívido em relação às provas das organizações de Superlink? Dizem? Eu te perguntava só isso. Não sei. Dizem o vívido, faz um pouco mais, Guiana, para ver você. Quero me dizer, o Spanão, que tem o atrómito, com o que ação? Ação? Ação com o empório... Iguro-cavçímono. Pétra Léo. Iguro-cavçímono. No. Então, quem tem o Pe 벌써 com queia pegada? Quem tem o Pe já quando? Ei do esboza e um... Quem tem o Pe Darling? Em cére quando é empresão comchten cuja v点 a Website. Não sei se aí se tem tempos com o 14. Talvez não existe gak? Porque quem tem a secondsionente? Sim, ela se tem diana do Panoion 40. Bem-eu. E quem tem que se cara? Você tem a segurança de su finger. É bom assim. Não é Tetris que não temos que nada de car Patri pastors. Não, mas existe, existe. E aí Então shadow acho que ele não baira nunca vai pra ver não acolique é um pai mas não é um pai é um pai um pai um pai amanhã e aí eles são poucas são E aí? E aí? Ok boy! Então, vamos. E o último e o último que nos diz 3 números de 1 até o 31. Bem, Vila. Bem bem, meu irmão. Bem, meu irmão. Bem, meu irmão, meu irmão, meu irmão, e os dois, os dois, os dois, os dois, os dois, o senhor, em irmão. E aí? Pois enfim. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? É que é um carinho, é um carinho mais saudável, é um carinho mais saudável. É um carinho mais saudável por aí. Eu também quero agradecer algo, que é um bom conhecimento, de acordo com a minha família, e eu quero dizer que vocês estão entendendo. É que, antes de um tempo, tenha desenvolvido em Alemaní, e tem estudado em Alemaní, então, ele foi um carro de GE, pode ter um carro de Marka ou não. É, é, é. Ele levou o x3 do BMW. E a sua carnaval? Sim. O x3 não é tão pequeno, é um pequeno-meçao. Válemo. Sim, eu quero dizer o seguinte. O cara que me disseram, e me disseram com mais um pouco, como o que acontece é tijudo, que as automáticas, são diferentes para o dinheiro que existem na Europa. Não entende. Preguei, então, na sua disposição, na verdade, e colocamos o modelo de acordo com o mesmo modelo. Acredito o mesmo modelo. E cálizamos, tenho aqui na fotografia, e, eu falo, e, eu, e, e, eu, o que era o carro, que era o carro mais alto, mais alto e mais alto. É o mesmo modelo. É uma grande importância em relação à Europa. E, também, o carro, o mesmo, e, ainda, o carro, o carro, o carro, e, ainda, o carro, o carro, o carro, É o próprio modelo. Mas não tem um outro modelo. Tem um outro tipo de estacionamento diferente. É o próprio tipo de estacionamento. Mas, o carro é o melhor que o carro é o carro. Não estou falando sobre o carro. Mas, o carro é o carro é o carro. Não sei se que aconteceu. É o próprio tipo de estacionamento. E o próprio tipo de estacionamento. E o tipo de estacionamento. Por isso, as pessoas vão partir. É o tipo de estacionamento. Para ir na América, vai ser diferente. E vai ser mais importante para o segundo lugar. Algo, semelhante. Ele é o o pessoal, o primeiro, o díler o primeiro, o primeiro, o primeiro, como se estê-lhe as ajeição do país. Entendendo. Por que ação, eles saibam as ajeição do Volo, as ajeição do Volo, as ajeição, as ajeição da cá, e já começaram a partir de toda a companhia e lágrim que aqui está ficando do montarismo. Para eles se tornando bem mais fácil. Entendendo. Bom, e que eu gostei de começar, então, queria que eu gostei do nosso com o mercado e eu gostei de fazer uma boa ação, sim, eu sou a senhora, um com a senhora, um cara que eu gostei Sim, sim. Eles tinham muitos pausos de Germães podoçfais. Eles queriam, então, o 3º Reich, fazer um campeonato de Germães com uma equipe de Espanhol, com uma equipe de Espanhol, para, sei lá, uma equipe de Espanhol. Não saia com o Nari? Para a Atena. 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 Istoria, sabemos οποia ομάδα δεύσεξ�� Êgr 389. Não se enochulou, os meus filhos, os meus filhos, que são também cirurgicos, não se enochulou muito, porque eu entendo o trabalho do que... O meu filho é muito abençado, nós vamos para o estacionamento, e o que você quiser... Os procuram, os procuram, os procuram, os procuram muito. Para não se procuram. Obrigado muito para vocês, senhoras e senhores, por isso que você está com a cura. Fim da minha filha, meus filhos, não é bom. Obrigado, senhoras e senhores, senhoras e senhores. E aí disse que o Panaxia, que o Panaxia se naque, o Panaxia se naque e no Olimpia-cô. Não. Você conhece qual a finalidade ele? O for da sua? O for da sua, o que a finalidade ele? O for da sua, o Panaxia é o Panaxia é o seu? O for da sua. E qual a finalidade ele? Ou seja, qual a finalidade ele fez com o Panaxia? Entra o tal? O Olimpia-côs. Ah, Olimpia-côs? Olimpia-côs, não é. O limpia-côs, queridos por mim, é? É, queridos por você, cara, eu te pcę. É um bom prazer, mas é um bocadinho que o cara que veio na Itália, ele foi ao Nápoli. Não é só que o Nápoli. É só que o Nápoli. Para o Nápoli, eles não direi que o Nápoli foi. Que é o Nápoli? Nápoli, o Nápoli é. Se o Iromy, quando você paga o pódio no bolo, está a matarem sempre. E o Prasso é o Fonale. Os Anápolis, quando você paga, está a matarem. Sou o Varámyla? É diversos períodos. O Nóto e o Vosra. O próximo está é o Florendía. Ah, vai para o outro está? O que vai para o outro? Ouça, não vai para o outro. Porque você está em casa de gás e o que está a xíira. Ouça, não vai para o primeiro. Ah, vai para o primeiro. Você vai para o outro. Você vai para o outro. Vai para o Florendía. Porque vai para a primeira vez. Não, não, não. Mas por que falem aqui na escândalo Mas por que isto é isso E aí quer dizer, o Marmita O Marmita tem um jeito E é um tipo de Compass, educa e gemelte O Marmita é uma espécie Uma e uma e uma e uma e E pães은 12 horas na noite Direito pelo TV do Kosti Raftopoulos Estou Europe One Eu sou em Atena, mas eu vejo E cada mês em mês E cada dia a meia Mas você percebe Bem, é um ano Em vereão Já, pês também. Ándy, Korida ló. Kôrida ló? Né, eu jáłem levar, mas não é ele. Eu já me lhe disse com você, mas quando estava tomando o Kôrida ló, eu tenho um xa, ele tem 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 um xa. Sim, é, ele tem um xa. O Giorgis Ovrionis, é muito bom, o Giorgis Ovrionis, é muito bom, o Giorgis Ovrionis, é muito bom, o Giorgis. Você faz um novo vídeo, eu aprendi no Pondos TV. Você faz um Pondos TV, com pôno, com hidrota, com aima. Você faz um homem que tem o Ática. Eu aprendi um empreendedor que tem o Ática, um cara ao Giorgis. Então, ele pode colocar um homem que tem o Ática, porque ele falou eu que tem o Marmita e tudo isso. Ei, eu, agora, eu já fiz um fico, eu falei um homem que tem o Ática. Eu falei para o que é o objetivo. O que eu o STOCHO é meu é que eu falo aqui embaixo, eu estou aqui na athina, mas eu não acho que não. Isso fica um bom, eu não posso dizer. Eu falo, porque você não quer ouvir um o clube de álcool? Porque você também vai acender uma hora no laptop. A parte, então, a gente começa a gravar a gravar a gravar a gravar, para que você não faz uma gravar a gravar a gravar a gravar. E aí Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. 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 Obrigado. Obrigado.